Bom dia, hoje é o nosso terceiro dia de passeio aqui nos Lençóis e hoje a gente vai fazer o circuito da Betânia e esse passeio é em Santo Amaro, então se você quiser economizar no trajeto de carro, dá pra ficar lá hospedado no povoado de Santo Amaro e sair de lá pra fazer os passeios mas a gente achou que fazia mais sentido ficar aqui, como era um dia só pra levar o camper ia gastar pra ir de qualquer jeito, ia ter que procurar um lugar pra ficar aqui a gente tá tão bem instalado, então a gente vai sair daqui de Barreirinhas com uma van essa vai levar a gente até o povoado de Santo Amaro e lá em Santo Amaro a gente vai pegar a jardineira pra poder ir pras lagoas essa aqui é a Lagoa das Andorinhas e parece um mar de tão grande que é, ainda tem essas ondinhas que o vento faz, é enorme, parece muito mar agora a gente parou aqui pra almoçar, tem várias dessas jardineiras então tem bastante gente almoçando e aqui funciona assim, você pega um barquinho daqui você paga 15 reais e vai lá pro restaurante onde tá aquele telhadinho laranja mas a gente nunca come nada, é caro e ainda ia ter que pagar o barco a gente perguntou se a gente podia ficar aqui, o guia deixou, então estamos marmitando aqui nos lençóis e depois a gente vai ficar aqui nessa lagoa aqui até o pessoal voltar e finalmente achamos área de sombra porque aqui tem uma vegetação, então dá pra ficar aqui tranquilamente agora estamos aqui no nosso terceiro pôr do sol nos lençóis, a gente tá aqui esperando e o passeio de Santo Amaro é bem perto da vilazinha, do povoado você não anda tanto nas dunas como no passeio da Lagoas do Lagoa Bonita acho que acaba aproveitando um pouco mais as lagoas né sim, a gente fica mais tempo nas lagoas, hoje a gente ficou praticamente no banho o dia todo então assim, se você não quer ficar nesse trajeto de carro muito tempo, você pode ficar em Santo Amaro ainda que aí você não vai pegar quase nada porque a gente ainda veio de Barrilhinhos pra cá né mas eu não me arrependo de ter ficado em Barrilhinhos direto acho que se eu voltasse pra cá, eu ficaria em Barrilhinhos de novo e sairia de lá todo dia pra fazer os passeios é, Barrilhinhos tem mais estrutura assim, de passeios, de outras coisas, de cidade também né mas... o custo é mais barato também, de restaurante, de pousada, Atins também é bem mais caro Atins é muito caro mas... e você pode vir pra Santo Amaro fazer o passeio eles tem transfer, tem tudo então... assim, não... não é ruim fazer de... de quartel-general Barrilhinhos e sair pros outros lugares também não é ruim fazer, ficar nos outros lugares é assim, eu só tô falando essas opções pra... não quero, prefiro... é, não... prefiro ficar em todos os povoados, conhecer e tal e sair com o tempo de carro então você pode ter a opção a minha impressão de Atins... só que eu não sei se eu ficaria em Atins, um pouco mais afastado das coisas então acho que também é legal, tem pessoal que faz, tem várias coisas lá mas eu ficaria ou em Santo Amaro ou em Barrilhinhos é, e em Atins, a gente fez um passeio, o primeiro dia foi em Atins e eu acho que tinha que ser o primeiro dia em Atins, porque depois que você vê... tudo que você viu na Lagoa Bonita, Lagoa Azul, no circuito da Britânia Atins ia ficar meio sem graça, entendeu? então, que bom que a gente começou por Atins e o valor desse passeio de hoje é, se você já estiver em Santo Amaro, vai ser na faixa de 160 é, como a gente saiu de Barreirinhas, teve também o transfer, que foi 75 então ficou 230... 235 mas esse fulano falou que saindo de Barreirinhas e a última coisa, é que assim, eu não vou indicar com quem a gente fez os passeios porque... não dá pra indicar, porque foi só uma zona é, os passeios aconteceram, mas assim, foi muito zoneado, não tinha controle de nada não sabia, ficava mudando toda hora porque a gente acabou não fechando com uma agência eu achei que era uma agência, mas é uma intermediadora, assim então, no dia que tem um passeio pra fazer, ela te enfia num passeio no outro dia ela te enfia no outro então assim, foi uma confusão eu não vou indicar por isso, tá? mas, dá uma boa pesquisada antes e os preços, assim, eu vi a maioria tava na mesma faixa então, não é isso que mudou o que mudaria é o atendimento mesmo e agora uma coisa que eu fico indignada o que será que é mais difícil de acreditar? que isso aqui enche com água de chuva ou que isso daqui seca completamente por causa do sol pra mim, é muito difícil acreditar tanto que enche com chuva, como que seca com sol bom dia, hoje estamos indo pro nosso quarto e último passeio aqui nos Lençóis que vai ser um passeio de quadriciclo saindo aqui de barreirinhas e indo até Caburé e aí tem alguns pontos de parada a gente vai passar pelo parque eólico, tudo e a gente nunca andou de quadriciclo então, acho que vai ser bem legal por isso apesar de eu não gostar muito de emoção acho que vai ser bem legal e diferente de tudo que a gente já fez já andamos uma hora quase, agora a gente parou aqui num ponto de apoio pra beber água, tomar água de coco, comer alguma coisa, ir no banheiro e agora a gente parou aqui num ponto de apoio, tomar água de coco, comer alguma coisa, ir no banheiro e agora a gente já está indo pra cá, já estamos aqui. a gente vai seguir e vai entrar no parque, eu olho o que eu acho, porque eu já tô vendo ele daqui. Agora fizemos uma parada aqui no encaburé para o almoço, a gente resolveu pedir uma mandioca e um suquinho, e tá muito calor, a gente vai almoçar e daqui uma hora e pouquinho, a gente já vai voltar, agora eu preciso descobrir o que aconteceu aqui em encaburé, não sei se foi o mar, alguma coisa, que tem várias casinhas destruídas aqui na beira da praia. Agora eu vou descer nessa tirolesa de origem duvidosa, ó, tá vindo ali o banquinho. Nossa! Nossa! Ele mandou pular para não chegar aqui na rede, eu tentei pular, né, mas aí eu caí. Minimum inágua. 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 Obrigado.